Irmão, como tá lá na live lá, vamos falar sobre o Marçal, irmão. Pablo Marçal. O que que você acha? Qual a sua, a sua, vamos dizer assim, a sua ideia, a sua opinião sobre o que aconteceu com o Marçal? Pablo Marçal, que é uma coisa que acontece com qualquer ser humano. Quando a gente começa a fazer sucesso, pô, o cara teve a conta bloqueada, tava com 10 milhões. Aí ele fez uma outra conta, em poucos dias já tava com 5 milhões. Cê pode ser um papa, véio. Quando você começa a ter fama, você começa a se sentir super especial. Pablo Marçal, ele confundiu as coisas. Ó, rapidinho, antes que eu esqueça, aqui é o Franulovic, CGP3, mandando um abraço pra você. Putz, Franulovic, gente finíssima, véio. Um dia, não, um dia não, nunca terei a honra de falar que eu chego aos pés do senhor, sargento. O cara é muito foda, véio. Vai lá, continua, e aí? Então, o Pablo Marçal, ele tinha que perceber que as pessoas não votaram no Marçal porque ele é o Marçal. As pessoas votaram no Marçal porque os outros candidatos eram os outros. Ninguém chegou assim, acordou e falou, vou votar no Marçal porque ele é muito foda. Isso foi sendo construído. E em comparação com os outros, ele foi alguém que se destacou. Então, ele fala assim, não, você vê, a soberba, né? Não, porque eu vou indicar o meu voto aqui e eu sei que tantos por cento do meu eleitorado vai votar com... da forma que eu indicar. Aí ele condicionou a indicação dele ao Bonoro, Bonoro, meu amigo pessoal, Bolsonaro, ao Bonoro e o Tarcísio pedirem perdão pra ele, ô irmão. Aí ele já se sentia demais. Ele achou que as pessoas estavam com ele porque ele é quem ele é. Não, irmão. As pessoas estavam com você porque os outros são os outros. As pessoas queriam uma mudança. Mas não teve. Tanto é que você foi lá, lambeu as bolas do Boulos, convidou lá pro programa. Parecia aquele filme lá dos cowboys se abraçando. Qual que é o nome lá, ô? Que até fizeram capa do filme lá, ele e o Boulos, um abraçando o outro. Foi lá, você fez uma coisa que você, que o seu ideário não permite que você dê o palco pra uma coisa que você fala que combate, que é o comunismo. Você deu palco pra comunista. Então, deu pra perceber que ele foi um showman, velho. Ele foi um showman que achou que tava por cima de tudo. Pabllo Marçal, o cara se expressa bem, fala bem. Só que, Pabllo, nunca que ele vai saber quem eu sou. Eu não sou ninguém. Pra falar com você, você não vai nem estar assistindo isso aqui. Mas, Pabllo, é assim, ó. Você encarnou em si uma coisa que muitos cidadãos têm vontade de fazer, que é xingar jornalista. Jornalista, por exemplo, que fala assim, um suspeito foi baleado pela polícia. Quer demonizar a polícia. Um suspeito foi baleado pela polícia. Não, eu perdi. O Danilo sempre faz isso. O Danilo sempre faz isso. Ele sempre faz isso. Filho da pôr também.